O Gleis já tá aqui confiante Salomão Fasão Quem vocês colocariam no lugar do Sávio E do Pedro Raul? William e Vinícius Quem que vocês colocariam aí no lugar Do Sávio e do Pedro Raul? Jair não vai inventar Ele vai botar Vinícius E Provavelmente vai Jogar ou com o Hugo É, eu acho que ele vai com o Hugo É, se o Hugo tiver disposição Também é pro Hugo É o Nicolas, né? Nicolas e Hugo É, se o Hugo Se o Hugo de vidro tiver disposição Tem que ser ele Último caso Não, Daniel e Barcelos da manhã Não, talvez Pode ser o Juan da base, né? Mas assim É, mas é muito arriscado Só Ah, é Mas ele já não gostaria Então Não vai cru Não vai cru Assim, não Quem? Tá picotando aqui O Hugo que tá travando É no meu, né? Uai, eu acho que sim Viu Carlão da massa É Aqui tá normal O Hugo que tá travando É só no meu Picotando? É É O meu tá de boa O meu também tá de boa Então beleza Por incrível Mas nessa pergunta sua Por incrível que pareça A gente tem o artilheiro do campeonato Mas o desfalque Assim Por não ter reposição Na lateral esquerda É mais complicado Eu também tô Tô achando pior Desfalque do Sábio Do que do Do Pedal Você acredita? É porque Sábio Tem o Nicolas, né? Tem até o Renato Júnior Ele pode fazer Pode fazer frente Agora lá pra esquerda É uma coisa que a gente Não tem realmente Reserva A altura Nem Metade da capacidade Talvez que o Sábio Tenha Tem desempenhado hoje E se E se o O Jair Com esses 10 dias aí Entrar com O Lucas Halter Com o zagueiro Na direita E puxar o Caetano Pra lateral esquerda Pra fechar ali Por exemplo Porque o que acontece Sem a bola O O Sábio Ele tem Recomposto O terceiro homem Da zaga Né? Ele faz aquilo Como se fosse O zagueiro Pelo lado esquerdo Né? O Reinal centraliza O Caetano Fica no Lado direito Né? E o Dada Faz ali Aquele papel Ali do lateral esquerdo Né? Sem a bola Né? Vocês acham que Não seria Por exemplo Dentro do desenho Que o Jair Jair joga Algo que O Jair Ventura Possa optar? É Poder ele pode Mas eu acho que Eu não faria isso Quando você consegue Consolidar essa dupla De zaga ali Que vem no Trosamento Jogando bem Você vai descobrir A cabeça Pra tampar o pé E vice-versa Eu acho que Fazer o barco Um jogo com Três zagueiros Contra o Botafogo Eu acho que É Cara Ele não foi com Três zagueiros Nem Partidos que a gente Achava que ele ia Por exemplo Contra o Flamengo A gente achava Que ele ia jogar Com três zagueiros Não jogou com três zagueiros Agora Acho que Contra o Botafogo O meu time Que oferece Tantos Riscos ofensivos Assim Igual outras Equipes do futebol Brasileiro Que a gente já enfrentou Eu não acho Que ele vai Recompôr Esse homem Não Eu acho Que ele vai Que a gente Tende a sofrer Pelo lado esquerdo Isso aí é fato Agora Que Que Ele vai Reforçar Esse lado Talvez Ele Ele Tenta Fazer uma cobertura Maior De um volante Alguma coisa assim Mas eu creio Que jogar Com esquema Diferente Não vai fazer Isso não E se você For espelhar O Botafogo Botafogo Joga um pouquinho Diferente Do convencional Geralmente Quase todos Os times Do campeonato Sempre jogam Com jogadores Abertos Dos lados De ataque Botafogo Jogando Com o Júnior Santos E o Tiquinho Soares Enfiado Dois Dois homens De frente De referência Com o Carlos Eduardo E aquele Lucas Fernandes Por trás Sem ser essa Formação Que o Botafogo Vai usar Mas eu acho Que pra manter O nível Do time Você não pode Ficar mexendo Muito não Se o Hugo Tiver de posição Você coloca ele ali Ele faz os movimentos Que o Sábio faz É mais fácil Do que você mexer Vai ter que mexer Na defesa Pra arrumar Um lateral esquerdo Ele perde Um zagueiro Que tá confiante Que tá crescendo Que é o Caetano E não ganha Um lateral esquerdo Até porque Ele não fez Essa função Muitas vezes Tá pouco treinado Essa função É O Eu tenho um comentário Aqui interessante Interessantíssimo Aqui do Vitor Pimenta Trazendo Uma informação É Eu não sei Se Ele fala Que o Vinícius Tá fora Também No jogo Já E Também O pessoal Falando do Juan O Juan Desceu pra base Ele não tá mais Um profissional Ele voltou Pra base Ok Ok E aí E aí Obrigado.